Olá! Não perca o 21º episódio da série O Rabonito, a única série real sobre o dia-a-vindo panelas e da remunagem. Antes de mais nada, aproveito para informar que os episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 estão disponíveis gratuitamente no YouTube. Estou a ceder-os ao apoio do Instituto Rabonito na página da Rapaziada 1816. Esta semana tivemos uma grande confusão lá no Enrabar. Fomos para ver o jogo da Champions League, a pensar que era o Bayern Panelas e, afinal, era o Bayern contra o Fastes para dar cinta. Obviamente, quando acabou o jogo, o Rafa Boletas, que, entretanto, já tinha saído da cháuva e foi quando nós foi a ver o Panelas, disse que não queria pagar a despesa, porque se sentiu enganado. E o Boca de Piano disse que não tinha nada a ver com isso e eu sem brilhante os dois à bocada lá dentro. Ainda por cima, apareceu o diamantinho de pacote. Este que está aqui ao lado, jogou no Panelas e agora é comentador de televisão. Começou a dizer tangas sobre o Sporting. Armou-se-da uma confusão que vocês nem imaginam. E o pior de tudo é que a temperatura continua menos oito. O frio não passa. Bem, se quiserem saber mais, é só assinar a página da rapaziada 1906 no YouTube, no Instagram ou no TikTok e terem acesso exclusivo ao melhor conteúdo que existe sobre a rabueira e a rabunagem em geral. Não percas! Agora temos disponível a nova playlist com todas as promos da série completa. Tá! Tá!